Fala galera, beleza? Calma, vai começar mais um vídeo de stand-up aqui no canal. Eu tô aqui num hotel em Cascavel, que eu tô fazendo aqui um show no Paraná, que tal, um hotel, tal, é que... Espero que eu esteja enquadrado. O negócio é o seguinte, vai começar mais um vídeo, mas antes eu preciso que você deixe seu like. Deixe seu like, tá? Ative as notificações, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Esse é mais um Na Fogueira, aquela noite que rola sempre no Clube do Minhoca, onde os humoristas têm que subir no palco, fica sabendo do tema na hora, tem que improvisar um stand-up, sempre sai coisa boa e sempre sai coisa ruim. Então assiste aí com o coração aberto, compartilha com todo mundo e vamos prover! Recebam com muitos aplausos o próximo convidante desta noite. Aplausos para Jefinho Farias! Vamos guiar ele aqui. Aqui, vem aqui, Jefinho. Calma, teu pé já estava. Beleza, obrigada. Só pra cá, viu? Pra cá é ótimo, né? Pra cá. Olha a minha vaga aí. Isso. Sobe eu. Como se não fosse desafio o suficiente. Sobe aqui, sem texto, sem piada, sem visão. Aqui, é... Caraca, jogar o cego na fogueira. Desde a Idade Média que não rola uma parada dele. Sabe? Vamos lá. E aí, tem braile essa merda? Como é que faz agora? Não sei. Como é que é? Eu não sei mexer nessa porra não, gente. Tem que ver alguém que enxerga aqui pra me ajudar. Vamos botar cadeirante pra correr a São Silvestre também, porra. Me ajuda aí. Vamos lá. Primeiro tema é... Pressa. Pressa. Então vamos lá. Um cara vai com sua porra rápida. O negócio é o seguinte. Mentira. Vamos lá. Pressa. Cego não pode ter pressa, né? Porque é muito perigoso pra cego. É buraco pra caralho. É orelhão. A gente sempre se fode com pressa. Cego não pode ter essa coisa de que... E o cego também nunca sabe que está com pressa. Porra. Como é que ele vai olhar no relógio? Meu Deus, estou em cima da hora. Não, não existe. Não existe essa merda. O cego vai andando. Uma hora ele chega. Foda-se. Entendeu? Porra. É que nem o horário de verão. O cego sempre se atrasa, sabe? Porque fica escuro mais cedo. Pra mim o horário de verão é o ano inteiro. Entendeu, bro? Não tem essa merda. Foda-se. O cego vai andando. Não sei o quê. O cego com pressa é um diabo. Vai desviar de orelhão como? Não tem como desviar de orelhão. Porque a gente desvia de coisa que tem som. Entendeu? Tipo, cachorro, velha, ambulância. Aí dá pra cego desviar. Agora, coisa que não tem som não, cara. Orelhão atrai cego. Eu já entrei em vários orelhão. Aí, cara. Porra, é foda, cara. Orelhão, poste, entendeu? É até bom quando eu dou uma porrada boa que é a única possibilidade de eu ver estrela. Mas... É complicado, cara. Mas o mundo hoje está muito apressado, né? As pessoas querem chegar logo mais rápido o tempo todo. E ficam o tempo todo... Ai, meu Deus, estou em cima da hora. Ai, meu Deus, eu tenho que chegar rápido. Ai, meu Deus, pra onde é que eu vou? Que nem eu agora. Eu não sei pra onde eu vou. Mas eu estou aqui batalhando. Porque pressa, vamos mudar de tema. Foda-se, muda de tema. Qual é o próximo tema? É? Oração. Oração. Então vamos todos... De repente eu volto a enxergar. Vamos lá. Caraca, maluco. Essa porra funcionasse. Porra, não tinha cego na Record, né? Caraca, oração, cara. Oração é uma coisa que conversa muito com o tema da pressa, né? Que a pessoa fica... Que oração? Que oração? Que oração? Porra, caraca. Porra, é na hora, gente. É improviso. É assim mesmo. Caraca. Não, mas a coisa de oração é muito... Tem gente que acha que resolve tudo, o coração, né? Ah, sabe que tu é cego? Porque tu não ora. Pô, sabe que tu passa fome? Porque tu não ora. Pô, a África inteira não ora. Então, quando faz o menor sentido... Essa foi foda. Porque, porra, as pessoas acham que tudo que você resolve o coração, tu tem que rezar. Não, cara. A medicina tá aí pra resolver as coisas e tal. Eu, por exemplo, eu tô há 17 anos cego, assim. E as pessoas, às vezes, falam, né? Ah, porra, que Deus te abençoe, né? Eu falo, pô, perdeu o time, né? Porque são 17 anos aí, cara. E não adianta, cara. E orar é uma coisa que as pessoas... Por que que ora, né? Que tem que acreditar e tal? Não, orar é independente de... É fé. A gente tem que orar praquilo que a gente não consegue ver. Então, tem que orar pro mundo inteiro. Eu tenho que viver orando na minha vida. Eu já acordo orando. Pai do Senhor, tamo junto. Senhor, tamo junto. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Próximo tema. Vamos lá. Vamos lá. É foda que eu não posso nem interagir com as pessoas. Eu falo, ah, você é de verde. Não sei quem tá de verde. Ah. Um é cego, o outro é burro. Puta. Tá vendo? Faltou oração na sua vida. Ventrílogo. Ventrílogo. É aqueles bonequinhos, né? Que a pessoa fica controlando e tal. Não sei o que. Outra coisa muito difícil pra cego controlar ventríloco, né? Porque tem que falar coisa sem mexer a boca e tal. Eu não tenho exatamente a certeza de que eu não tô mexendo a boca, entendeu? Então, eu tô aqui falando amarradão, porra, abrindo a boca pra cagar. E as pessoas tão achando que eu não tô... E eu fico meio bolado, assim, de não abrir... Ah, tem que falar, mas não tem que abrir a boca. Isso é meio perigoso. Aí, de repente, eu não consigo falar. Sei lá, desenvolvo uma mudez. Olha a merda pra mim isso, cara. Imagina, eu fico cego e mudo nessa vida, sabe? O que vai acontecer de mim? Só falta perder uma perna, sabe, cara? Aí não dá. Aí não dá pra ter pressa e tem que ter muita oração. Porque, acho que... Vamos lá. Aí ventrilo. Ventrilo, que tal? Quem mais falar de ventrilo? Tem que ter muita habilidade com a mão, né? Pra você mexer ali e tal. As coisas todas. E pra mim, tipo, a única coisa que eu faço com a mão é usar a bengala. Então, tipo, não dá pra ser... O ventrilo que seria uma bengala, entendeu? Uma bengala não tem nada pra falar pras pessoas. O que uma bengala vai falar pras pessoas? Fala, oi, toma aqui com a bengala. Dá bom dia pras pessoas, bengala. E bengala, pá, pá, pá. Quer dizer, é uma merda. Não faz o menor sentido. Bengala não dá bom dia. Bengala não dá boa noite. Bengala só dizia o cego do orelhão, das coisas. Vamos lá. Ventríloco. O que é que eu acho que eu vou... Que tema merda é esse? Ventríloco, ventríloco. Eu não conheço nenhum ventríloco. Eu conheço um comediante que é ventríloco. É o nome... Aquele menino tem um nome estranho? É... Iaco. Isso, Iaco Sideral. Sei lá. Que é um ventríloco. Foda-se. Bom, vamos lá. Tem algum ventríloco na plateia? Fala comigo aí. Eu queria poder ser um ventríloco agora e controlar vocês, entendeu? Eu falo qualquer merda. Eu falo, ri aí. Aí vocês riem e tal. Ia sendo caralho. Porque aqui eu tô ficando meio desesperado já. Vamos ver o que eu vou falar. Ventríloco, brother. Ventríloco, ventríloco. Bom, ventríloco é uma arte muito difícil, né? É uma coisa muito difícil de fazer, porque você tem que estar, porra, mexendo com... Você tem que dar vida a algo que não existe, né? Isso é uma coisa muito difícil. Assim, você tornar algo que não é possível, possível. Assim, fizeram isso no Brasil quando acharam que o Bolsonaro ia fazer um bom governo. Mas, assim... Tá vendo? Atacar com o governo sempre dá certo, cara. É isso, cara. Então, vamos lá. Bolsonaro é o menos. O que é isso, cara? Porque... E não deixa de ter uma certa relação com a política, não, ventriloquismo. Porque é a manipulação ali, né? Você tá manipulando uma pessoa pra onde que você quer que aquele ser vá, né? Então, pô, isso aí tem tudo a ver com política. A gente é manipulado o tempo inteiro, entendeu? Aí a gente tá aí, agora, hoje em dia, com medo de umas coisas que não precisa ter medo. Ah, eu tenho medo de levar um tiro na rua. Ah, eu tenho medo de mamadeira de piroca, sabe, cara? Porra, como é que eu vou ter medo de mamadeira de piroca? Uma coisa super útil, serve pra duas coisas, né? Bom, é... Porque é isso. Bom, pelo... Sabe o que é o mais triste de eu fazer esse exercício aqui? É que eu fico fazendo as piadas com os temas aqui e a gente vai ficando, às vezes, meio desesperado quando a coisa não entra. Porque é normal, né? A gente tá aqui... Era isso que eu ia falar. As pessoas avisam com a luz que tá dando o tempo. E eu fico aqui e falo, caralho, meu Deus, vou morrer aqui e não vou ver luz nenhuma, sabe? Então, eu não sei se o meu tempo tá acabando. Então, como o meu tempo tá acabando agora, deixa eu tentar fazer uma piada que envolve os três temas. Qual era mesmo? Era pressa, oração e ventríloco. O ventríloco é um boneco que você manipula. Então, não adianta ter muita pressa, senão não vai ter muita graça. E aí, né, você tem que sair fazendo uma oração. Valeu, pessoal! Tchau! Quem é o nosso próximo humorista? Cada um joga com o que tem, meu amor. Quem é o próximo? Eu não sei, eu tô falando isso. Não é piada, não. Eu não sei quem é o próximo. Hã? Patrick? Quem? Ah, foi! É isso aí mesmo, galera. Adivinha aí, cego. Tudo não é bom? Estamos com vocês, Pedro Lemos, senhoras e senhores.